Eu queria destacar um fato que envolve o governo do Estado. Primeiro de tudo, a partir de um debate que aconteceu nas redes sociais envolvendo a nossa querida Rubenita Lessa. A Rubenita Lessa é advogada, é militante dos direitos humanos, é ativista política, ela foi candidata inclusive em eleições municipais de Teresina, capital do Estado do Piauí, e ela recentemente rebateu afirmações do governador do Estado, Wellington Dias, que estaria, eu acho que não é nem estaria, ninguém pode nem condicionar isso, na verdade ele está, nós já até fizemos essa denúncia também, tentando se apropriar de obras do governo Jair Bolsonaro. Ela fez a denúncia no seu Twitter e retuitou para o presidente Jair Bolsonaro, para o ministro da Justiça André Mendonça, para o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, uma espécie de assessor informal da área de comunicação e redes sociais. A Rubenita ficou indignada ao ler no Twitter uma mensagem postada pelo governador Wellington Dias no último dia 24 de dezembro, véspera do Natal, em que ele se vangloria de realizações no setor do sistema prisional. O governador diz o seguinte no seu Twitter, novos veículos para o sistema penitenciário do Piauí. Entregamos hoje um ônibus e três viaturas para o transporte de internos no Estado. O ônibus possui capacidade para 28 internos, dois compartimentos de sela, são equipados com sistema de CFTV, sinalização acústica e visual, e adaptações no compartimento de escolta, permitindo o melhor posicionamento dos policiais penais e melhor acompanhamento dos deslocamentos. As viaturas possuem capacidade para o transporte de oito internos e são equipadas com sistema de CFTV e compartimentos de sela. Mais segurança para o trabalho dos nossos policiais penais, foi essa a postagem do governador Wellington Dias. Wellington Dias, que tem lá no Twitter o endereço se você quiser deixar uma mensagem para ele acerca desse assunto, é muito interessante, e o acesso também à nossa matéria. Vou deixar o link aqui na descrição para que você acesse a matéria aqui do TR Notícias, que fala sobre isso. E, claro, deixe o seu comentário, tanto aqui no vídeo quanto lá na matéria. Tá bom? Fico muito agradecido. A mensagem que foi postada na Antivéspera do Natal recebeu de pronto o combate da Rubenita Lessa, que comentou o seguinte. Senhor governador, o senhor só esqueceu de dizer que os veículos foram doados pelo governo federal, por meio do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou seja, do governo Bolsonaro ao governo do estado do Piauí. Parabéns ao presidente da República, Bolsonaro, e ao ministro André Mendonça. Ela continua aqui fazendo a sua mensagem ao governador. Faça uma postagem, governador, falando da sua redução de investimento em segurança pública para o ano de 2021, e do aumento para a publicidade. Esse, sim, é um feito digno de ser registrado para que o povo saiba como o senhor faz política de segurança pública para a nossa gente. Então, essa mensagem da Rubenita, ela encontra eco porque não é a primeira vez que o governador se apropria de obras do governo federal, ou tenta silenciar, tenta cancelar o presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, o governador fez a entrega de 43 viaturas para as polícias civil e militar. Os veículos custaram 10 milhões e 700 mil reais em recursos da Secretaria Nacional da Segurança Pública do Ministério da Justiça. E o governo do estado entrou com uma contrapartida de apenas 140 mil e 700 reais. E mesmo assim, o nome do presidente Bolsonaro foi negligenciado com a participação da bancada federal. Os deputados federais do governo do estado, ligados ao senhor governador, participaram dessa pantomima, dessa entrega dessas viaturas. Eles anunciaram para o povo do Piauí que aquilo ali foi conquistado com recursos de emendas parlamentares, o que é uma grande mentira. Senhor que está me assistindo aqui, a senhora que está me assistindo aqui, não houve nada de emenda destinada às viaturas. Foi o repasse do próprio governo federal em face desse novo momento que vive o Brasil de mais exigência. Não é que o governo seja bonzinho. Também a gente não pode dizer ah, não, é porque o povo, a sociedade está mais exigente. E na medida em que a sociedade exige mais, o governo tem que trabalhar mais com exceção única desse governo aqui do Piauí. O presidente Jair Bolsonaro tem desempenhado um volume muito grande de realizações, um desembolso considerável de recursos. Para que se tenha ideia, ao longo de 15 anos, quase 15 anos dos governos do PT em nível nacional, o governo do estado nunca recebeu recursos para viaturas policiais. As viaturas eram alugadas, eram locadas junto a empresários, surgiram inúmeras empresas em função desses compromissos de aluguéis firmados pelo governo do estado para locar viaturas policiais. É a primeira vez, desde 2002, desde 2002, que o governo... 2003 foi o ano que começou o governo do PT. Que o governo do estado recebe viaturas policiais do governo federal. Bom, uma outra questão que nós queríamos destacar é que em setembro o governador tentou transmitir a ideia de que a recuperação da BR-235 seria um feito do governo do estado, no trecho de 26 quilômetros entre as cidades de Caracó e Guaribas, na região sul do estado, do extremo sul do estado, quando, na verdade, a obra foi construída pelo governo federal. Na prática, o governo Bolsonaro tem silenciado sobre suas realizações aqui no estado do Piauí. As obras de asfaltamento, recuperação e construção de rodovias federais, pontes, viadutos, sistemas de esgotamento sanitário em grandes cidades, dentre outras ações. O governador se aproveita deste silêncio, eu diria até quase que uma omissão do próprio governo Bolsonaro, para tentar faturar politicamente em cima dos feitos presidenciais, cancelando a imagem do presidente da república, tirando a imagem do presidente dessas obras e colocando a sua imagem como se fosse ele o realizador. Ele conseguiu fazer isso muito bem durante o governo Michel Temer, que em apenas dois anos de governo, dois anos e oito meses, realizou pelo Piauí bem mais que os 14 anos de gestão do PT, Lula e Dilma, e foi bem mais que foi feito pelo Michel Temer, inclusive mantendo os programas sociais, quando eles dizem para todo mundo, eles não têm vergonha de dizer, ah, qualquer presidente que vai assumir esse país vai acabar com os benefícios sociais, aquela história do Bolsa Família, de usar o Bolsa Família para chantagear as pessoas. Quando na verdade é um programa, e um programa, ele tem que ser mantido, não é ad eternum, ele tem que ser mantido de maneira permanente, porque se ele é um programa do governo federal, ele não pode atender a interesses e a fetiches de governantes especificamente, ele é um programa do governo e não do presidente. Bom, mas isso aí é uma outra questão, depois a gente pode até fazer um vídeo somente sobre isso. Então essa é uma das questões que nós projetamos para o ano de 2021, que é essa tentativa, né, que o governo vai continuar tentando e vai continuar fazendo o cancelamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. E a Rubenita chamou a atenção para um fato muito interessante que foi noticiado pelo portal Política Dinâmica. Eu quero mandar um abraço para o jornalista Marcos Mello, o jornalista Marcos Mello, grande profissional de imprensa, em que o governador do Estado aumentou a verba para coordenadoria de comunicação, que é aquela verba que ele utiliza para pagar os meios de comunicação, para comprar o silêncio dos meios de comunicação, para que não sejam denunciados os seus desmandos ou comentados ou criticados. Ele aumentou em 11,6%, saindo de 33 milhões de reais ano para mais de 36 milhões de reais a partir de 2021. Mas a gente sabe que esse valor, ele chega no fim do ano, no fim do exercício, tem chegado ao longo dos últimos 4 ou 5 anos a pelo menos 50 milhões de reais ano, o que dá uma média mensal de 4,5 milhões de reais para os meios de comunicação aqui do Estado do Piauí. Enquanto isso, ele tirou recursos da Secretaria de Segurança e aumentou em apenas 1,2% os valores a serem investidos pela Segurança Pública do Estado do Piauí. O que diz muito pouco, porque o que quer dizer muito pouco, representa quase nada diante das grandes demandas que nós temos, quando nem mesmo delegados de polícia, houve recentemente o caso do delegado Samuel Silveira, mas antes já havia, o Canabrava já havia sido atacado e vários outros policiais atacados, quer dizer, os ladrões, eles não respeitam sequer autoridades. A própria chácara em que vive, ali na saída de Teresina, em direção a autos, o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, foi assaltada, os elementos fizeram reféns, quer dizer, não se respeita a autoridade, o governador, que anda sempre acompanhado com muita insegurança, são os mais bem treinados do Estado, ele recruta os melhores policiais civis e militares para fazer a sua escolta pessoal e para trabalhar na sua inteligência pessoal, deixando a população do Estado do Piauí, não apenas a ausência de recursos, mas esse sentimento que reina de insegurança, as pessoas não sentam mais nem na calçada. Eu tenho casos de amigos, por exemplo, uma senhora já idosa, de 89 anos, que estava sentada na porta de casa quando os elementos chegaram, forçaram-na a entrar e lá dentro assaltaram tudo e ainda a levaram como refém e a deixaram na saída de autos ali naquele lugar conhecido como Curva do S e logo depois do desastre. E vários outros casos, aqui mesmo na minha rua, na rua Vicente Pestana em autos, as pessoas que se sentam na porta de casa não levam mais os seus celulares, não ficam mais com absolutamente nada, somente com a roupa do corpo, porque os ladrões levam até o chinelo da pessoa. Eles roubam tudo, não sei o que é que fazem com o chinelo, mas roubam até o chinelo e se você não tiver outra coisa, ele leva o chinelo e de quebra ainda pode lhe dar um tiro por não ter um celular para dar para esses elementos. Daí que o sentimento de insegurança é tamanho e a criminalidade é tão grande que o sentimento de revolta diante dos atos do governador para 2021 é muito grande. Eu tenho recebido mensagens de advogados, de empresários, de servidores públicos, de profissionais liberais, de autoridades, da alta esfera, da alta cúpula dos poderes, reclamando dessa postura de negligência, de descompromisso do governador Wellington com o setor da segurança pública, como não bastasse, porque ele não tem compromisso com nenhum dos setores da sociedade do Piauí. Todos os setores são negligenciados. Agora, o da segurança pública é porque diz respeito à vida das pessoas. O governador também aumentou, de acordo com essa matéria do portal Política Dinâmica, os valores que são destinados à Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo tem uma atuação no Palácio de Karnak e sua finalidade não é outra, senão acomodar os indivíduos que são cooptados politicamente. É um verdadeiro festival de contra-cheques, é um trem da alegria que existe no Palácio de Karnak. Para que se tenha uma ideia, apenas no Palácio de Karnak são cerca de 500 servidores, em média, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e não tem espaço para essas pessoas trabalharem se elas realmente trabalhassem, se elas realmente prestassem serviço. Agora, aonde é que você ouve esse tipo de denúncia, esse tipo de questionamento? Somente aqui, no canal Tony Rodrigues Além da Notícia, no TR Notícia, no Política Dinâmica, na TV Piauí, em poucos espaços de mídia alternativa do Estado do Piauí. E que ainda são extremamente repreendidos, severamente perseguidos com culturas de cancelamento, inclusive proibindo anunciantes, para que as pessoas não anunciem, no nosso canal, mobilizando a sua esgotosfera de elementos da rede social para nos atacar. A mim, especificamente, eu tenho sofrido muitos ataques, mas tem uma tranquilidade, a serenidade, de que se estou sendo atacado, é porque estou incomodando. E não tenho nenhum problema em ser atacado, porque eu fiz essa opção por ser verdadeiro. Eu fiz essa opção por conversar, olhando no olho do nosso piauiense, do nosso nordestino e do nosso brasileiro. Meu nome é Tony Rodrigues e este é o nosso canal Além da Notícia. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino, compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Receba o meu abraço fraterno e o meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência.